Prepare o popozão, sim ou não Quando ele quer uma novinha ele fala oh yes Quando não quer uma novinha ele fala oh no Oh yes, oh no, oh yes, oh no Quando ele quer uma novinha ele fala oh yes Quando a novinha é feia ele fala oh no Se a mulher for solteira ele fala oh yes Se for mulher dos amigos ele fala oh no Oh yes, oh no, oh yes, oh no, oh yes, oh no Prepare o popozão, sim ou não Quando ele quer uma novinha ele fala oh yes Quando não quer uma novinha ele fala oh no Oh yes, oh no, oh yes, oh no Quando ele quer uma novinha ele fala oh yes Quando a novinha é feia ele fala oh no Se a mulher for solteira ele fala oh yes Se for mulher dos amigos ele fala oh no Oh yes, oh no, oh yes, oh no, oh yes, oh no Sucesso na favela eu falo pra vocês Se para o popozão, popozão, sim ou não Oh yes, oh no, oh yes, oh no, oh yes, oh no Sim, 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 não, 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 sim, não, não, sim Oh yes, oh no